Nacional da Família do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Mesmo com tudo isso, ela conseguiu tempo pra gente. Muito especial, né? Bom dia pra vocês, uma alegria estar aqui com vocês. Impressionante ver aí, domingo de manhã, ensolarado, e vocês aqui querendo se formar, refletir, ainda mais sobre esse tema. Então, muito contente e agradeço a disponibilidade de vocês antes de tudo, né? Então, vou sentar aqui. Eu pensei em fazer tipo um TED Talk, assim, tá? Porque, na filosofia, a gente fala que o PowerPoint, ele rompe o raciocínio. Então, a pessoa pode pegar uma palavra, perde o que tu tá falando, perde o raciocínio. Então, às vezes, é subestimar a capacidade de acompanhar o raciocínio e refletir juntos. Esse tema, ele é tão, bom, ele é tão denso que botar em algumas palavras um PowerPoint, onde, pra mim, era, de fato, um reducionismo, né? Então, eu vou pegar aqui minha colinha, pra poder, senão eu fico falando aqui até amanhã, né? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que eu ia falar pra vocês, que eu achei muito engraçado, que a Karina me perguntou, qual que é o título que tu dá à palestra, né? Daí eu falei, então pode ser relativismo, porque queriam que falasse relativismo, né? Assim, a relativismo, verdade e felicidade, né? Um caminho muito além de uma mentira existencial, que é o que mais me preocupa nos jovens hoje, viver uma mentira existencial, né? Mas daí, de repente, eu recebi a grande mentira, daí, a grande mentira, como destruir, não sei o quê. Daí eu falei assim, meu Deus, assim, parecia que a proposta era bem positiva, e, de repente, eu fiquei com até a preocupação que ficasse negativa a proposta, não é? Porque eu queria mais mostrar isso que tu acabaste de falar. Qual que é teu nome? Mariana, muito legal, né? Podia dar palestra aqui no meu lugar. Então, eu achei muito legal isso, né? Que é uma busca, a felicidade é uma busca de todos nós, né? É o porquê nós estamos aqui, é o porquê Deus nos criou, né? Pra ser feliz, pra ser feliz. Então, eu queria que fosse uma palestra altamente positiva, né? E que nos projetasse pra essa felicidade, né? Então, eu fiz aqui um... Eu sou da filosofia do direito, e eu fiz, assim, um resumo mais filosófico. Depois, no finalzinho, a gente passa pra teologia, pode ser? Tá? Então, eu vou falar, acho, tipo uma meia hora, pode ser? E depois a gente... Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tá bom? Depois vai ter o grupinho aí de reflexão. Mas também vocês podem me interromper, vocês podem... O que vocês quiserem, eu vou esperar o raciocínio, pra depois perguntar. Mas vocês fiquem super à vontade, tá? Então, o que que eu primeiro queria falar, né? De uma linha do tempo, né? Onde entrou o relativismo na história da humanidade? Então, vamos lá. Então, pegamos toda a filosofia grega, Aristóteles, que pra mim é um ícone, porque ele queria a verdade, né? A filosofia, ela sempre era algo pra encontrar a verdade fora de ti. Que a verdade tá nas coisas, não dentro de mim. Se eu achar que essa cadeira é vermelha, ela não vai ser vermelha, porque eu acho que ela é vermelha, certo? Então, Aristóteles, ele tinha... Ele falava, nós temos que ir atrás da verdade, né? Ele falava que os três bens do ser humano, os maiores bens, é a sua autossuperação, né? Não ser uma pessoa medíocre. A segunda coisa era a amizade, né? Abrir-se aos demais. A terceira coisa era a verdade. E ele chegava no final, ele falava, só Deus, que ele é um Deus impessoal, pra ele era um Deus, não era um Deus como nós, né? Como um Deus pessoal, como Cristo, como... Mas ele entendia que era the source, né? A fonte da verdade. Então, eu tinha... A vida tinha que buscar essa fonte da verdade, porque ele também entendia que nós tínhamos uma missão, né? E que só essa fonte poderia me responder pessoalmente o que eu estou fazendo aqui, tá? Então, nós temos isso na filosofia, depois nós temos o cristianismo, onde Jesus é claríssimo, eu sou a verdade, né? Como tu falaste agora, Mariana, né? Cristo é a verdade, né? Ok, mas Deus é a verdade, né? E depois ele fala, a verdade vos libertará. E tudo isso é trabalhado, depois, por São Tomás de Aquino, na Idade Média, sempre com esse foco. A verdade está fora de mim. Eu tenho que conhecer a verdade, tá? E eu tenho que me abrir à verdade. Porque se eu não me abrir, não há... Vocês já discutiram com alguém que não quer acreditar em Deus? Pode dar o argumento que tu quiser, até cansar. Porque a pessoa, se ela não quer se abrir, não tem jeito. É nós que nos abrimos à verdade. Ok, né? Então, nós temos todo esse trabalho, né? Da verdade autotranscendente na filosofia e na teologia da Idade Média, e assim por diante, e sempre buscando essa verdade, né? Como... Isso, fora de mim. Então, e nisso a gente progrediu muito. Para que foram criadas as universidades? Para debater a verdade, né? Academicamente. Foi a Igreja Católica que montou tudo isso. Então, nós estávamos indo. E Cristo falava, baseado nisso, tanto a Tomás de Aquino, quanto depois, mais pra frente, o Bento XVI trabalhou muito esse tema, né? Depois o João Paulo II também. Uma emancipação. A verdade é emancipação. O fundador do Opus Z, ele fala, não temos a verdade nem que te acarrete a morte, mas ele fala, mas por que que tu tem medo de esgotar a verdade? Esgotar a verdade. O que é a minha vida? Por que que esse cara é na minha vida? Qual que é a minha profissão? Qual que é a minha missão? Por que que eu sou infeliz? Por que... Temos que esgotar a verdade. E a verdade é como libertação. Vocês já reconheceram alguma coisa na vida que vocês queriam fugir assim, me justificar, não, a culpa é do outro, não sei o quê. E a hora que tu fala, poxa, a culpa é minha, né? Não é uma libertação, né? Não é? A gente fala, poxa, eu que errei, fui eu que errei aqui, eu que... E aí a gente pede desculpas. Aquilo é uma libertação. A nossa verdade é uma libertação. Eu lembro, não sei se vocês devem gostar também, eu gosto muito de Vitor Franklin, né? E eu morava nos Estados Unidos, e ele fez uma viagem, ele esteve lá nas prisões, né? Para levar psicoterapia e sentido da vida, né? Ele foi numa prisão lá de alta segurança, e ele chegou, né? Que eles recebiam psicólogos, psiquiatras, né? E daí ele estava lá com um bando de gente, assim, de alta periculosidade, e ele falou assim, olha, vocês estão aqui porque vocês erraram, né? Porque vocês... Daí um preso, que era daqueles, de ter matado não sei quantos, né? Levantou e começou a aplaudir, né? Ele falou assim, nossa, que bom que o senhor está falando isso. Daí todo mundo falou, nossa, daí ele falou assim, porque aqui todo mundo vem e fala que a culpa é da sociedade. Mas foi eu que matei. Eu que quis fazer isso. Então, é isso, né? É uma libertação. A verdade é uma libertação. E daí, o que aconteceu na história, nessa linha do tempo? Na Baixa Idade Média, a gente já começa a falar... Na Alta Idade Média, a gente já começa a falar do nominalismo. Não existe verdade, existe nome, existe conceito. E mais para frente, nós temos duas crises, filosófica e teológica, tá? A crise filosófica, né? Que vem antes, a crise teológica, que eu acho que até justificou depois a crise filosófica, vem com Lutero, né? Em 1517. O que Lutero faz? A verdade que estava, né? Que era confirmada pela igreja na Bíblia, foi relativizada, né? Tá? Cada um interpreta a Bíblia como quer. Na hora que ele inaugurou isso, né? Se vocês veem, né? Quantos ramos, Google pra ver, quantos ramos de protestantismo nós temos a partir daí? Porque cada um interpretou a Bíblia como queria, certo? Então, nós perdemos o elo teológico com a verdade, né? E a Bíblia, ela vai se adaptando a nossa, né? Ao que nós achamos como certo. Eu, sem entrar em polêmicas, eu estava num congresso em Washington sobre a... chamava Religious Freedom, né? Ministry for Religious Freedom, né? E eu estava com um pastor que trabalhava comigo, ele era dos direitos humanos, né? Ele era o secretário dos direitos humanos e estava comigo lá. Daí ele falou, vamos almoçar junto que eu queria conversar contigo. Daí ele falou assim, olha, a coisa que eu mais admiro na sua igreja é que vocês não cederam ao divórcio. Eu, como pastor, não faço segundo o casamento, né? E daí ele pediu bibliografia, né? Pra... Eu dei de São Tomás de Aquino, etc. E daí ele me escreveu esse mês, né? Começo de mês, falou, Ângela, tu pode vir aqui dar uma palestra na Paraíba, na universidade, porque eu quero que tu fale de São Tomás de Aquino, né? Porque ele fala assim, isso aí é tudo. É assim, eu quero que tu fale do direito natural como a igreja católica vê. E ele é um pastor da Água Viva e tem uma igreja, né? E ele... Por quê? Porque ele vê a verdade. Então, quem é aberto, a gente vê Chesterton, a gente vê tantas pessoas que se abriram, né? Como... Por quê? Porque foram buscando a verdade. Ok. Uma vez que tivemos essa ruptura, né? Depois nós temos a ruptura filosófica com Descartes. O que Descartes fala? Penso logo existo. Ou seja, a verdade não está fora de mim. Ela está dentro de mim. Eu tenho que duvidar de tudo, tá? Eu duvido de tudo e aí eu construo a minha verdade. Certo? Daí isso, né? E paralelamente, né? Isso é... O Descartes está em 1619, né? Nós temos antes disso, né? Que é muito triste, que é o Henrique VIII, que era... Ele tinha recebido o título de defensor da fé pelo Vaticano em 1521. Ele rompe com a Igreja Católica, né? Em 1534, se instaurando como chefe da Igreja Anglicana. Então, daí, o que que acontece? Se relativiza tudo. um cara que matou todas as esposas, ele é o chefe da Igreja, né? Hoje nós temos, infelizmente, eu também penso nisso, o próprio Ray Charles, né? Assim, a gente pensa, poxa, qual que é a unidade de vida que esse homem tem para ser um chefe de Igreja, né? Assim, então, ok. Aí, essa relativização leva à filosofia, que a filosofia, ela, ela, de fato, ela é o caldo de cultivo, né? Da sociedade, quando a gente pensa, poxa, o Brasil chegou nisso, onde que se cultivam as ideias marxistas? Na igreja e na universidade. Aí, tu tem uma sociedade que vai pensar assim, vai sair, vai para o serviço público pensando de forma marxista, não é verdade? Então, é aí que a gente vai minando. Eu tenho o Instituto Ives Gandra, né? Nós imitamos o São José Maria, né? que a nossa logo é um, hoje está estilizada, né? Mas é uma montanha que neva, né? E digela, e quando digela, ela rega os vales. Isso é a universidade, isso é o pensamento intelectual, né? Quando os intelectuais pensam, eles vão digelando, digelando, e a sociedade vai pensar daquela forma, tá? Então, a filosofia não é uma coisa assim de uma perfumaria que tem ali, que a gente estuda um pouquinho, né? E tal. A filosofia, ela molda a sociedade, as ideias da universidade, as ideias acadêmicas, moldam a sociedade, né? Então, a filosofia de Descartes, né? Enquanto as pessoas ainda queriam pensar, porque hoje as pessoas não querem nem pensar, tá? Então, não precisa muito, né? Você arrasta quem você quiser, é muito fácil, né? Agora, naquela época, era chique pensar, era sofisticado, era importante pensar, né? Depois você tem o iluminismo, etc. Então, o que nós vamos tendo? O imanentismo. O que é o imanismo? A verdade é autotranscendente, tá? O imanentismo coloca a verdade dentro da sua cabeça, tá? Ou seja, imanere, ela está dentro de mim. Então, é eu que sou a medida da verdade, tá? Depois, mais pra frente, nós temos o idealismo de Kant, né? Que vem dizer, são minhas ideias, as minhas ideias, que já estão lá, já estão lá dentro, tem que ficar batendo, mas está dentro da minha cabeça, não na coisa, tá? Agora, se eu tiver um problema de cabeça, se eu for, eu sou daltônico, eu vou enxergar diferente, eu vou achar, vou passar no sinal, vou, não sei, a verdade, de qualquer forma, né? Ela vai estar sempre fora de ti, tá? Então, o idealismo põe a verdade de novo dentro da nossa cabeça. Depois vem o romantismo, que reduz a verdade, que é o que a gente vê hoje, de certa forma, aos sentimentos, né? Então, amor, amor pra nós o que que é? É decisão ou é sentimento? Amor é, ai, eu estou sentindo, agora estou casado com cinco filhos, mas não sinto mais nada. Ah, então tchau, não acabou, porque agora eu vou para a secretária, porque eu não sinto mais nada. A verdade vai ficando romântica, né? Assim, daí nós temos o niilismo, daí mais pra frente fala, não tem verdade nenhuma, não tem verdade, né? Aqui a vida é uma angústia, porque a gente nunca vai chegar à verdade. Falar que a gente nunca vai chegar à verdade, é como a gente fala, o estômago não pode digerir. Ele foi criado, mas não pode digerir. Ou seja, a inteligência, ela foi feita para a verdade. Então, tu não pode dizer que um órgão que foi feito para aquilo não pode chegar àquilo. Então, o ceticismo te nega a sua própria felicidade. Lógico que eu posso chegar à verdade. Qual que é a questão? Eu quero chegar à verdade? A grande questão é a vontade. Se eu quero chegar à verdade, tá? Porque se eu não quero, não há Cristo que me faça acreditar, não? Então, daí vem o niilismo sem valores, aí, né? Por quê? Porque, às vezes, eu não quero chegar à verdade, porque eu não quero os valores que a verdade me traz. Eu não quero comprovavelmente, mas eu acho lindo a verdade, só que se a verdade me pede ser fiel, aí eu já não quero. Se a verdade me pede para não transar antes do casamento, ah, daí eu já não quero, né? Se a verdade me leva a não aceitar nenhuma corrupção, né? No governo, ah, então eu não quero, né? Então, aí, o grande problema não é a verdade em si, né? É a verdade, o que te acarreta, o que te traz a verdade, né? Então, nós vamos, nesse caldo de cultivo, né? A verdade vai ficando distante, né? Vai se acentuando o ser humano com o antropocentrismo, eu sou o rei, eu que sei, eu que penso, eu, o iluminismo, né? Eu, eu que sei a verdade, eu que ilumino a sociedade e assim por diante. Daí começa a guerra de egos, né? A guerra da verdade. Eu lembro que uma vez na URGS, né? Eu estava discutindo com os professores, era na pós já, no doutorado. E daí, um amigo meu começou a falar, ah, porque assim, porque sabe, na filosofia do direito, eu falei, mas sabe que isso é mentira? Por que que tu está argumentando? Ele falou, não, o que importa é a argumentação, é a guerra de inteligência, vamos ver quem ganha, né? Eu falei, ah, tá bom, olha, só que, né? Um conhecimento que não é verdadeiro, é anticonhecimento, é mentira. Ou seja, o que adianta eu conhecer o que é mentira? Né? Então, eu não conheci, eu desconheci, eu me atrasei no conhecimento, né? E hoje a gente tem quantas, quantas bibliografias que vocês recebem, que é mentira, né? Então, tudo bem, pode ler para combater? Sim, mas eu não posso me deixar levar por uma coisa que eu, com a luz da minha cabeça, que todos nós temos, uma primeira luz, já vê, isso aqui é uma mentira, isso aqui é uma manipulação, né? De inteligência, e assim por diante. Ok. Agora, muitos de nós, vocês não, assim, mas muitos da sociedade, decidem viver como um avestruz mesmo, enfia a cabeça dentro do, né? Dentro da terra e pode falar, ah, não sei o que está acontecendo fora, né? Porque eu não estou vendo, né? Então, o corpo está todo fora, né? Por que eu digo que o corpo está todo fora? Por quê? Porque, anyways, né? De qualquer forma, né? Se o avestruz está lá na guerra e fala, não tem guerra, ele vai acabar bombardeado, né? Porque tem guerra, né? A fugir da verdade sempre impacta sobre nós e sobre os demais, tá? A verdade nos liberta, liberta quem está do nosso lado. Vamos voltar para esse pai que fala, poxa, eu tenho cinco filhos, né? Mas eu quero, eu estou gostando dessa secretária, olha, eu vi isso em Brasília muitas vezes, infelizmente, né? Mas, assim, olha, a mentira dele, a existencial dele, impactou sobre a família inteira, tá? Entende? Então, sempre, quando a gente foge da nossa própria verdade, a gente está fazendo um mal, né? Para os demais, né? E, ao mesmo tempo, a gente nunca vai estar, alguém já teve problema de coluna? A pessoa que tem problema de coluna, se é de calite, ela nunca está confortável, né? Ela tem que resolver, tem que ir numa quiropraxista, tem que fazer alguma coisa, porque senão, a pessoa que não, que não encontra a sua própria verdade, ela está sempre inconfortável na vida, é uma pessoa mal resolvida, os outros incomodam, porque ela se compara, ela não está feliz, ela não consegue ficar sozinha com ela mesma, ela está sempre procurando um artefato, porque tem que entrar no celular, tem que entrar no... Mas por quê? Porque ela não está confortável nela mesma, a gente tem que estar confortável na vida, a gente tem que estar gostoso na vida, assim, porque eu estou resolvida, porque eu sei qual é a minha verdade, eu sei qual é o meu limite, eu sei qual é o meu defeito, eu não ponho culpa no outro que tem defeito, eu primeiro melhoro, e assim por diante, daí a pessoa está feliz, ela... Olha, eu brinco até, né? Muito, hoje é o Domingo da Misericórdia, nossa vida é se aceitar como um miserável também, a gente é miserável, a gente é cheio de miséria, a gente é cheio de defeito, mas a gente está lutando, mas a gente está, a gente se aceita, aceita como a gente é, aceita os outros como são, e vai lutando, não é conformismo, mas é a verdade, eu até dou uma dica, que eu estou acabando um livro espetacular, que eu super, highly recommendo aqui, que chama Corações Imperfeitos, ele foi traduzido por português, está publicado recentemente, da Colleen Campbell, é uma jornalista, vocês vão amar o livro, é uma jornalista americana, que é muito famosa nos Estados Unidos, e que escreveu esse livro falando, quanto ela queria o perfeccionismo, queria ser boa, não sei o que, e daí como ela viu, que não era nada disso, mas que ela podia lutar, e estar tão tranquila, com o coração imperfeito dela, que o coração de Cristo era perfeito, então eu também recomendo isso, aqui um parênteses, mas isso ajuda, a gente a não viver em conflito interior, achar a nossa verdade, e depois não em conflito exterior também, porque a verdade, nos ajuda a descansar nela, estou tranquilo, reconheci o que está errado, estou melhorando no que, estou lutando, estou no caminho certo, escolhi a pessoa certa, escolhi a profissão certa, não estou confortável, vou mudar, mas não vou arrastando uma situação na minha vida, que não é a definitiva para mim, e eu sei daquilo, e vou enganando, às vezes eu tenho pessoas jovens, que eu conheço, que estão num namoro, que é um chove no mole, é uma banho-maria, a pessoa não tem coragem de falar, poxa, não é esse o cara da minha vida, ou não estou contente com ele, então, poxa, não me engana, não te engana, então, assim, vai buscar a verdade, e daí, assim, já entrando mais no aspecto da verdade em si, então, a gente está andando na linha do tempo, estamos aqui com relativismo, e com todo esse caldo de cultivo filosófico, que nos impacta, romantismo, etc e tal, ok, por que que tem um impacto? Olha, se fosse a verdade física, a gente sofreria imediatamente um impacto, ah, eu subi no décimo andar, e acho que a lei da gravidade não existe, então, me atiro, morro, por quê? porque ela existe, tem um impacto imediato, tá, agora, a verdade, para o ser humano, a mais forte verdade, é a verdade moral, tá, entende? E, às vezes, a gente nega a verdade moral, né, a gente fala, não, hoje, nós fazemos assim, né, as pessoas fazem assim, eu penso, na linha de vocês, eu penso, do jeito que a gente é hipersexualizado, uma das verdades que mais a gente pode questionar é um namoro castro, por exemplo, por quê? Tá tão caro, ontem uma pessoa falou, vem aqui na igreja, mas tá tão caro casar na igreja, que é melhor a gente juntar mesmo, e depois, daqui a pouco, a gente casa, né, mas, olha, então, casa, só tu e o marido e o padrinho, mas não vive sem a benção de Deus, né, assim, então, a gente vai relativizando o moral, porque, agora, será que a pessoa é feliz assim? Será que, o que acontece? Deus, é como, sei lá, vamos supor que tu fizesse um robô e falasse, olha, o robô não vai na chuva, que se tu for na chuva, tu enferruja, e o robô fala, mas eu sei mais, ele vai na chuva, ele vai enferrujar, porque eu sei que material eu fiz, né, o robô, a mesma coisa, quando Deus fala uma coisa, não faça isso, faça aquilo, não faça isso, faça aquilo, ele quer a sua felicidade, se é uma coisa que, a gente não consegue ter paz, por mais que, é não ter paz de consciência, porque por mais, por mais que, todo mundo fala, está todo mundo indo para a cama, está todo mundo fazendo isso, está todo mundo, não é? Depois, é tu que vai lidar contigo mesmo, depois, eu lembro uma aluna, uma vez, que eu já contei essa história em outro lugar, é uma aluna, assim, meus alunos se abrem muito comigo, é muito bonito assim também, então, ia para o bar, conversar com eles, assim, na universidade, daí, veio contar que estava com uma, eu contei isso, com uma palestra, talvez você já tenha ouvido, mas ela me falou, olha, eu estou, faz tempo, vocês não vão identificar, não é daqui, né, mas, ela falou, eu estou com uma doença sexualmente transmissível e tal, eu estava muito preocupada, né, porque ela não estava bem, e eu falei assim, olha, mas, eu falei assim, é do seu namorado, como é que é? Ela falou, não, porque, ela tinha 21 anos, eu falei assim, olha, desde 15 anos, eu já trasei com um monte de gente, eu não sei nem de quem é, daí, e ela era uma boa aluna até, né, daí ela falou, eu falei assim, e com esse namorado, ela falou, eu também, agora estou preocupada, daí eu falei assim, ela falou, mas, tu já pensou em ter um namoro, mesmo que isso, pode até curar dessa, mas, tu já pensou em ter um namoro, de verdade, onde ele possa te valorizar pelo que tu é, etc, e conversar, e construir racionalmente tudo isso, ela falou, ela falou, ah, não existe isso, não existe mais isso, a gente fica sem namorar, assim, eu falei assim, ah, agora, tu é feliz assim? Ela sorriu assim, e falou, ah, aí eu sou, sou muito feliz, é, é, aí você chora, daí não havia quem parasse, por quê? Porque assim, é empírico, é empírico, quem vai fugindo da verdade, quem vai fugindo da lei moral, olha, tu pode pegar, quando as pessoas podem disfarçar, porque é mal de muito, consolo de tontos, às vezes as pessoas querem parecer legal, para que outros pareçam legal, e está tudo bem, daí, ai, está todo mundo mal mesmo, então, mas, então, todo mundo junto, né, está todo mundo infeliz, mas, está todo mundo junto, não, né, ou seja, não é porque o outro está fazendo, está fingindo, porque se a gente vai nas redes sociais, né, pelo amor de Deus, quanta mentira, mas, quanta mentira, a pessoa está lá fingindo, outro dia, tinha uma menina, era dia dos namorados, ela tinha super quebrado o pau com o namorado dela, e postou lá, nós dois, para mostrar que ela estava tudo bem, mas, só que não estava bem, não é, porque tem que mostrar, mostrar, errar, não é, mostrar, todo mundo quer parecer que está tudo certo, não, não se paute pelas vidas dos outros, se paute, primeiro pela lei de Deus, segundo pelo teu coração, o teu coração vai dizer se ele está satisfeito ou não, mas deixa ele falar, mas deixa ele falar, né, deixa a sua cabeça falar, e esse, no plano moral, né, a gente, se a gente vai subjetivando, é capaz que a gente perca a luz da verdade, né, não sei se vocês leram Lawrence da Arábia, ou assistiram o filme, é um filme muito interessante, é verdade, né, eu trabalho muito com o mundo anglo-saxão, e ele era uma questão no mundo anglo-saxão, ele conta, né, que ele foi para a Arábia, né, com o exército inglês, e ele, a primeira vez que ele matou, ele falou, ele ficou muito ruim, muito ruim, muito ruim, daí a segunda vez que ele matou, depois ele falava, eu tinha um gosto, eu tinha um gosto de pensar que eu tinha um senhorio sobre a vida do outro, né, e depois ele praticamente se matou, né, mas é, mas é, é ver, né, como a gente pode também ir cauterizando a nossa cabeça, mas de qualquer forma, a gente não vai ter essa felicidade plena, de saber que está fazendo a coisa certa, né, e qual que é o termômetro? A falta de paz, né, a tristeza, que se a gente deixa, se para um pouco ela vem, e a falta de paz, a gente não está confortável, né, como nós falamos, né, tá, e é preciso buscar de verdade e ser muito honesta conosco mesmo para dizer, poxa, eu sou ou não sou feliz? Eu lembro um dia lá na URGS, que eu estava no mestrado ainda, daí o professor perguntou, alguém aqui é feliz, né, eu falei assim, ah, aí eu sou, né, daí eu levantei a mão, só eu levantei, todo mundo falou, mas tu é feliz? Tu é feliz? Eu falei, mas lógico que eu sou, assim, não tinha ninguém feliz na classe, ninguém, né, todo mundo se questionando por uma coisa, por outra, por outra, por outra, eu falei assim, nossa, mas dá para ser feliz, aliás, a gente foi feito para ser feliz, né, agora, dentro dessa linha do tempo, o século XXI, ele tem um grande problema, né, tudo que a gente falou, atrás, estava na modernidade, modernidade, tá, hoje nós estamos no que se denomina pós-modernidade, o que é pós-modernidade? não quero mais nem saber de verdade mesmo, a pós-modernidade trouxe uma palavra no dicionário de Oxford, que é a pós-verdade, estamos na época da pós-verdade, que é mentira, oi? É, não, mas é, não, e é uma palavra instaurada, assim, a pós-verdade, o que quer dizer? Chega de ficar pensando na verdade, porque a verdade é de cada um, né, de cada um, e eu não tenho um compromisso com a verdade, por que a gente tem fake news hoje? Porque eu não tenho, nenhum repórter tem compromisso com a verdade, e ele não também, nem precisaria ser processado por calúnia, porque qual que é o compromisso com a verdade? O que eu vejo da verdade? Ela é subjetiva, totalmente subjetiva, né, instaurada, oficializada como subjetiva, tá, e o Zygmunt Bauman, ele definiu essa era como, né, a era, a modernidade líquida, né, a pós-modernidade líquida, as relações não precisam ser verdadeiras também, tá, então as relações são fugazes, são líquidas, tá, porque eu preciso me preocupar se eu amo, preciso identificar se eu tenho amor, né, será que eu preciso me comprometer com essa pessoa para sempre? Será que, né, então, olha, uma das coisas, eu trabalhei com suicídio e automutilação, né, no governo, uma das coisas que mais leva as pessoas a se suicidarem são frustrações afetivas, sabia? Que a pessoa esperava ser amada, respeitada, né, e aquilo acaba, e aquilo deixa, né, por quê? Porque eu não tenho um compromisso com a verdade, e ao mesmo tempo, o Vatmo, que é um, um, um filósofo italiano, ele definiu, e do pensiero débole, a era das relações fugazes, e do pensamento frágil, eu não quero nem saber, eu não quero nem pensar, vocês têm amigos que pensam, assim, poxa, faz uma coisa errada e depois pensa, ah, se droga, vai, não sei o que, transa com o filho, não quero nem pensar se está certo, é uma inconsequência total, né, eu lembro, que eu assisti, uma coisa que me marcou na adolescência, que eu assisti um filme, que era um remake lá do Vento Levou, né, e é um filme interessante mesmo, né, porque é uma mulher que não tem escrúpulo nenhum, vai fazendo um monte de coisa, e tal, depois acaba, que ela, ela acaba com todo mundo, né, daí acaba o filme, não, sei lá, vou acabar o filme, mas acaba o filme, ela deitada na escada, o marido, todo mundo vai embora, deixa ela sozinha, ela é uma mulher linda, rica, tudo, e daí ela fala, ai, nossa, amanhã eu penso nisso, né, acaba o filme assim, né, então, assim, olha, a gente é assim, hoje, era assim, amanhã eu penso nisso, não quero nem pensar, né, então, essa pós-verdade, né, ela trouxe, ela trouxe, após modernidade, após verdade, né, um pensamento muito fraco, além do que, pela tecnologia, que nós estamos super destreparados, pela tecnologia, super despreparados, nós não temos temperança suficiente para viver num mundo tecnológico, a gente é dominado por ela, e ela nos traz, nos faz muito irracionais, porque a gente recebe tudo, a gente não precisa raciocinar muito, a gente tem um monte de informação, tudo ao mesmo tempo, a gente tem a cabeça muito fragmentada, vai juntando, o que eu li aqui, o que eu li aqui, depois, quem que faz uma pesquisa acadêmica séria? Vai na Wikipedia, pega lá tudo da Wikipedia, vai, não sei o que, é difícil ver os alunos na biblioteca, aqui no Brasil, fora, é impressionante ver, assim, porque ainda tem muita exigência acadêmica, né, ok, né, nesse sentido, o que que ficou reduzido à verdade? A emoção, a emoção, o que eu estou sentindo, né, só que os sentimentos, é muito importante a gente entender, onde está o sentimento na gente? A gente tem o corpo, a gente tem a inteligência, a gente tem a vontade, que é a vontade que decide as coisas, né, e a gente tem uma zona entre o corpo, e a mente, e o coração, que é os afetos, as paixões, elas batem, e eu tenho que intelectualizar para entender que tipo de paixão eu tenho, tá, então, vamos supor, eu, esse cara que juntou com a secretária, né, então a primeira vez que ele falou, poxa, ela é bonita, ah, eu estou cansado, ela está me tratando bem, hoje a esposa, não foi, né, vem aquele sentimento, o que ele tinha que fazer? Intelectualizar aquele sentimento, tem que acabar já? Falta cinco minutos? Tá, então tá bom, já está acabando, daí, ele pega aquele sentimento, aí está cansativo demais, vocês? Pelo amor de Deus, não, mas já está acabando, já está na pós-verdade, a gente está no final, daí, 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 ele fala, daí ele fala, se ele pegasse o sentimento e falasse, bah, deixa eu tirar esse sentimento, porque esse sentimento não me convém, meus filhos estão me esperando em casa, né, se ele trabalhasse, aquele sentimento fosse forte, maduro, né, ele não, né, agora, ele pode não, ah, tá gostoso sentir isso, vamos ver onde vai parar, né, e tal, daí, esse afeto, que poderia ter sido até, vamos for, se fosse para a esposa dele, né, poderia até acentuar o amor, agora, se é um afeto errado, vai desfazer uma relação, que era um compromisso, que aquela relação era verdadeira, né, então, hoje, nós enfatizamos esse sentimento sem intelectualizar, que a gente, às vezes, é escravo desse sentimento, dá para entender? Se a verdade liberta, o sentimento pode te escravizar, e daí, tu não consegue mais dominar, e daí, tu pode trair as suas próprias razões, certo? Tá? Então, conhecendo todo esse caldo de cultivo, né, o que que nós podemos pensar sobre a nossa própria felicidade, né, então, em primeiro lugar, né, é que nós temos uma resposta, como Aristóteles falava, para nós nessa vida, não é geral, a lei moral, ser cristão, não, eu, né, a Ângela, né, a Thalita, né, a Mariana, cada um de vocês tem uma resposta pessoal para a sua vida, vocês têm uma missão, então, eu tenho que buscar, para que que eu fui feita, qual que é a diferença que eu vou fazer aqui, porque todos têm, né, tá, segunda coisa, se existe uma lei moral, existe um certo e um errado na minha vida, tá, será que eu busco a coisa certa? Eu sou advogada, imagina se eu buscar o errado, né, falar, bom, eu estou ganhando dinheiro para defender essa causa, agora está certa, não, mas eu estou ganhando dinheiro, não, qual que é o certo, qual o errado, ele é inocente ou ele é culpado, certo, tá, depois, eu, eu procuro solucionar problemas, ou eu fujo dos problemas, né, por quê? Porque muito de estarmos mal resolvidos, é porque a gente não vai até o fim nos problemas, então, sobre um problema em casa, está sem diálogo, não, o meu, o meu namorado não sei o quê, minha mãe, eu busco a solução do problema, eu enfrento a verdade, eu vou lá, o ser humano é dialógico, ele tem que buscar o diálogo, ele tem que buscar a verdade, se eu estou inconfortável, deixa eu achar o foco, e deixa eu ir lá atrás, para solucionar problemas, né, depois, eu queria falar, também do inimigo da verdade, que é a superficialidade, né, às vezes, a gente é muito superficial, a gente é escravo da cultura de imagem, então, a gente pensa muito, bom, deixa eu ser, como é que, se eu estou bonito, olha, acho que a gente tem que se arrumar muito, até, porque é uma caridade para com os outros, né, porque não é a gente que se vê, são os outros, então, se a gente está agradável, a gente está agradável para os demais, tudo bem, agora, eu me arrumo para quê? Por vaidade? Eu me arrumo porque, né, para o que eu quero parecer, porque eu quero, né, qual que é, né, a minha superficialidade, será que eu acho que conta mais o que eu sou por fora do que eu sou por dentro, né, conta mais a minha aparência no meu trabalho do que o meu serviço, do que o meu trabalho em si, né, então, que a gente não seja escravizado pela cultura de imagem, porque a imagem, ela diz muito pouco, como Jesus Cristo fala, as aparências, importam muito pouco, importa o ser, não o parecer, certo, tá, depois, eu tenho preguiça de pensar, preguiça, preguiça, olha, eu acho muito legal, pessoas que têm um trabalho, enfrentam um trabalho, eu tenho essa pesquisa acadêmica, eu vou fazer, eu vou enfrentar, eu não vou ter medo, eu não vou ter medo de me esforçar, eu tenho medo do esforço, eu tenho medo de, né, de buscar soluções no meu trabalho, nas soluções que impactem na vida dos demais, assim por diante, eu sou uma pessoa da vida fácil, né, eu não me exijo, né, o Aristóteles fala isso, olha, muito da verdade da pessoa é a busca da sua própria excelência, a mediocridade, ninguém foi feito para a mediocridade, a mediocridade é uma tristeza na vida das pessoas, né, então, nesse sentido, cultura de imagem, preguiça de pensar, eu tenho medo de me comprometer com alguma coisa, né, eu tenho medo, então eu fujo do compromisso, eu fujo da, olha, se tu encontra, sei lá, uma resposta para uma missão, uma resposta para uma vocação, uma resposta para uma, vou deixar essa faculdade, porque eu vejo que é para outra coisa, não é por preguiça, não é por, eu fui feita para outra coisa, né, olha, sabe como é que a gente sabe, muito do que a gente, para o que a gente é feito, pelo gosto que a gente tem, Deus coloca um gosto, quando ele te dá um talento, né, se eu gosto, eu acho que eu vou ser artista, porque eu gosto de tocar, vai atrás, não tenha medo de sonhar, não tenha medo de colocar uma meta alta na sua vida, eu vou ser alguma coisa, agora, não é por mim, para eu ter fama, é para poder servir os demais com o talento que Deus me deu, né, então, isso é enfrentar, né, e se comprometer, porque aí está a felicidade, por isso, nós temos que perguntar para Deus, né, o que eu estou fazendo aqui, né, onde eu vou ser feliz, porque Deus é o maior interessado em tu ser feliz, né, então, ele vai te dar uma resposta, tá, eu terminando, né, eu falaria duas coisas, uma no plano filosófico, outra no teológico, né, no filosófico, eu tenho um, eu tinha um professor em Harvard, né, que ele chama Michael Sandel, que ele é muito legal, ele era muito legal, e ele trouxe um monte de questões para Harvard, porque Harvard é muito pragmática, né, está sempre, sempre, bom, como a gente vai ganhar dinheiro, como a gente vai, né, resolver, mas não tem muita preocupação se é moral, se é, né, ok, ele veio trazer a moralidade, né, as questões morais na justiça, e ele falava assim, olha, o ser humano, ele tem que pensar, ele tem que pensar se é justo, se não é justo, se é certo, se é, né, e ele tem, fazer a coisa certa, justiça, fazer a coisa certa, uns livros muito interessantes, mas ele, numa entrevista, que está até em portuguesa, ele fala assim, ele fala, ele fala, olha, tu pode até questionar se vale a pena, sair da zona de conforto e buscar a verdade, e buscar a sua resposta na sociedade, não, ele falou assim, mas eu te garanto, que se tu sair dessa zona de conforto, você vai ser mais feliz, né, é interessante isso, é uma questão, trazer para os aluninhos de Harvard lá, não é brincadeira isso, eu lembrei até do Hobbit, né, quem assistiu o Hobbit, né, que quando o Gandalf fala assim, vamos sair daí, o Hobbit, com aquele comidinho, com aquela casinha toda certinha, né, foi assim, daí o Hobbit fala, mas o que eu vou ganhar com isso, saindo daqui, né, ele fala assim, olha, tu nunca mais vai ser, eu não sei o que tu vai ganhar, mas tu nunca mais vai ser o mesmo, né, então é isso que a gente tem que, eu não posso ficar na minha mesmice, eu tenho que buscar, né, eu tenho que apontar alto, né, e isso no plano filosófico, né, no plano teológico, né, tu falaste, Mariana aí, né, que Cristo, né, é verdade, né, é verdade, o João Paulo II falava, né, eu adoro o João Paulo II, realmente assim, um ícone pra mim, ele falava isso, Cristo revela o homem ao próprio homem, né, Cristo tem, pra cada um de nós, né, uma, uma maneira de ser Cristo, né, de se encarnar em nós, dá pra entender, né, como ela vai ser Cristo, né, como ele vai ser Cristo, então, ele vai ser Cristo servindo na advocacia, ele vai ser Cristo sendo ministro, ele vai ser Cristo, né, assim, eu tenho que achar onde Cristo previu, que eu tivesse no mundo, pra fazer a diferença sendo Cristo, vai, e daí como, eu vou ficar bancando Cristo? Não, não precisa, porque chega uma hora que quando a gente busca a verdade, eu tenho até uma, eu fiz uma tatuagem aqui, né, que era, quando eu tinha, verdade, assim, eu tive que ficar no governo muito tempo, eu tinha, eu viajo muito, 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 né, eu tô chegando hoje de prudente, sete horas daqui, né, assim, ok, né, e viajei muito, então, eu sou numerária, vocês sabem disso, né, devem saber, né, e eu morava, quer dizer, num centro, tinha sacrado, eu falava, poxa, daí de repente eu não, já vivo no avião, né, minha casa é um avião praticamente, né, daí eu falei assim, ah, eu vou fazer uma tatuagem, né, que é Dili, se chama Diz As I Love, tá escrito aqui pequenininho, daí todo mundo perguntar, quem que é esse cara, não sei o que, eu falo, não, esse é Dili, né, Diz As I Love, mas, mas assim, eu falo assim, poxa, e eu falo, um amigo meu que trabalhava comigo, secretário adjunto, ele me falou um dia, ele é da Comunha Libertação, ele me falou, eu falei, ah, poxa, não tem, não tem mais o Sacrário aqui agora, que até tiraram o Sacrário do Ministério, eu falei, ah, Marcelo, não tem Sacrário aqui, que pena, né, que era tão bom sair, chegar na, depois do almoço, dar uma passada lá e tal, daí também, porque eu vivo no avião, ele falou assim, ele falou, olha, Angela, sabe que na minha, na minha, na Comunha Libertação, a gente fala, ele é leigo, assim, seis filhos, casado, ele falou, a gente tem que ser o Sacrário, assim, é nós que temos que levar Cristo, né, e eu, daí eu fico pensando também, poxa, mas eu não tenho que ficar preocupada, se eu sou Cristo, assim, olha, comungando, eu luto pela missa, não sei, minha equipe, cada vez que eu vou viajar, até a Arábia Saudita, ai, missa, missa, fica todo mundo desesperado para achar a missa, eu vou para Bonito, onde tem missa, onde tem missa, daí assim, eu vou para a Coreia, onde tem missa, assim, vai assim, né, mas, eu penso, olha, é Deus que se faz, Ele se transforma em ti, às vezes as pessoas me perguntam, de onde tu tira força para tudo, eu falo, eu não, nossa, eu nem tenho força, nem caridade, não tenho tudo isso, é Deus, chega uma hora que é Cristo que vive em mim, só que a gente tem que achar, o modo como Ele escolheu de viver em nós, né, e isso só o seu coração pode responder, né, e muitas vezes uma direção espiritual ajuda, mas a gente sabe que no fundo, no fundo, é ali que a gente tem que encontrar a resposta, né, hoje, vocês também falaram do Espírito Santo, né, bom, é o Espírito Santo, né, então invocar o Espírito Santo, buscar uma vida sacramental forte, né, porque a gente encontra a verdade nessa vida sacramental, não é verdade, e perguntar de vez em quando se o termômetro está bom, né, se a gente está feliz, se a gente tem paz, muito bom, era isso, só chegar. Aplausos. 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 Aplausos.